Foram oito anos de dor e sofrimento, até que a mulher decidiu dar um basta nas sessões de tortura. Ele bebia, batia em mim, batia nas crianças. Se eu fizesse a denúncia, ele me batia, já me forcou várias vezes. Qual foi a gota d'água? A menina contou que ele abusou dela. A menina de quatro anos está traumatizada. Ela tem pesadelos com o pai biológico. Acorda no meio da noite aos prantos, pedindo para a mãe salvá-la do monstro. Ela chegou em mim e falou, mãe, foi o papai. O que ele fez com você, meu filho? Ela conta tudo. Abusos. Abusos. A mulher e as duas crianças foram acolhidas por uma família muito simples. Um casal e dois filhos, que moram em uma kitnet minúscula. Fugiram com uma mala de roupas apenas. Para virar a página e recomeçar do zero, elas vão precisar de toda a ajuda possível. Fogão, bujão, cama, colchão. Televisão, quem puder doar, uma geladeira para as crianças. Roupa, calçado, quem puder, quem tem crianças, para estar ajudando. Tenho medo de ele vir me matar. Matar eu e as crianças. Estou com medo. Você só quer retomar a sua vida? Só quer retomar a minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.